Tá na maldade, bê! Ela não é santa, mas ela faz milagre Ela não é santa, mas ela faz milagre No choro do cavaco, ela senta com maldade No grave do paredão, novinha, senta Vem! Senta com maldade Senta, bebê! Senta com maldade Essa menina é maldosa, bê! Senta com maldade Tá fazendo bem gostoso do jeito que mamãe gosta Ele vai de frente, ela vem de costa Tá fazendo bem gostoso do jeito que mamãe gosta Ele vai de frente, ela vem de costa Senta, maninha! Senta com maldade Senta na maldade Senta com maldade Dá aventura! Um beijo, meu amor! Ela não é santa, mas ela faz milagre Ela não é santa, mas ela faz milagre No choro do cavaco, ela senta com maldade Do grave do paredão, novinha, senta Vai! Senta! Senta com maldade Senta com maldade Senta com maldade Senta com maldade Tá fazendo bem gostoso do jeito que mamãe gosta Ele vai de frente, ela vem de costa Ele vai de frente, ela vem de costa Eita! Eita! Senta com maldade Senta com maldade Senta com maldade Senta, pai, eu Senta com maldade Eu quero ver sentar Senta com maldade Senta, amor Senta com maldade Eu quero ver sentar